Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Após breguinho da entrevista ao nosso canal e falar sobre o surgimento da pisadinha Nelson Nascimento Fica um pouco chateado e responde o mesmo Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo a nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, se você acompanha o perfil Emerson Isla e sabe que durante esta semana Eu trouxe um vídeo aqui no nosso canal falando sobre o surgimento da pisadinha Foi uma entrevista que eu fiz com Homero e com Fernandinho, ambos vocalistas da banda Bregu e Vinho Onde Homero acabou citando que na opinião dele, quem foi o criador da pisadinha foi ali R-Shock Juntamente ali com o cantor Agri Mério Porém, Agri Mério foi lá e respondeu na publicação falando que ele não foi o criador da pisadinha Na sequência, várias outras pessoas começaram a comentar também E uma dessas pessoas foi Nelson Nascimento Inclusive, Nelson Nascimento me propôs pagar todos os meus custos Para mim até o povoado de Pedra Vermelha em Monte Santo Fazer entrevista com as pessoas para saber quem realmente criou a pisadinha Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês um pequeno corte da pergunta que eu fiz para Homero Vocalista da banda Bregu e Vinho Perguntei, Homero, para você, quem realmente criou a pisadinha? Para começar essa entrevista, eu gostaria que você falasse sobre o surgimento da pisadinha Homero, quem criou a pisadinha? Então, que bom, cara, que bom falar disso Pisadinha veio do nosso povoado de Pedra Vermelha Nós temos uma par de colegas que tem uma responsabilidade enorme por esse ritmo O primeiro cara a levar a pisadinha foi meu irmão, o R-Shock Não é que ele levou a pisadinha, ele levou o Fandango Levou o Fandango lá para Pedra Vermelha e nós todos começamos a correr atrás disso E acabou nascendo a pisadinha Mas os percussores, mesmo o primeiro, é chamado de agrimélio dos teclados Foi ele que começou a dar o pontapé Depois veio eu, veio Nelson Nascimento Uma galera, uma galera boa De lá, tudo de lá, de Pedra Vermelha Município de Monte Santo É a que é a nossa cidade Então a pisadinha nação em Pedra Vermelha Tem um monte de cara que é responsável por isso Eu sou um dos percussores que vão trazendo dia a cada dia e ela acontecendo Foi um, claro, dos primeiros, né? E você, Fernandinho, o que você acha sobre o surgimento da pisadinha, velho? O que você tem em mente? Rapaz, eu acho maravilhoso, viu? Eu fui um dos que acompanhou o início da pisadinha Cantava outro gênero musical, como a Breg Vinho também cantava outro gênero musical Mas a pisadinha apareceu aí no ano 2000 e foi um pipoco do trovão E com certeza a Breg Vinho fez muito sucesso com essas músicas aí Que a gente fez um pedaço das músicas aí E hoje com o surgimento do Piseiro, né? Que com certeza veio fortalecer esse movimento tão grande Que invadiu o Brasil, não é isso, Homero? Então a galera boa aí fazendo o Piseiro É, em poucas palavras, o que é pisadinha? O que é piseiro? O que é pisadinha? Aí, bom, que pergunta boa! Que bom, cara! A pisadinha é o nosso ritmo que nós criamos E o piseiro é o lugar que tem a pisadinha Que você vai fazer a festa É o salão, é o lugar do piseiro O lugar do piseiro O ritmo é a pisadinha Massa demais! Quais são os elementos que é utilizado pra ser a pisadinha? Então, isso é coisa boa, que pergunta boa também Na pisadinha a gente criou uma caixa diferenciada de todo mundo Um baixo diferenciado Que ele é o baixo eslepado E uma sanfona na cara Aquela coisa bonita Então, o que acontece? Uma guitarra batida ao contrário E isso é muito importante Foi o que veio dar o ritmo da pisadinha Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Homero da banda Bregu e Vinho Dando sua opinião E também eu perguntei ali a Fernandinho Fernandinho também que é o vocalista da banda Bregu e Vinho E logo na sequência Quando eu postei esse vídeo lá no meu Insta Como vocês viram ali Homero citou o nome de Agrimério Como que foi ali um dos primeiros A tocar e cantar no estilo pisadinha Agrimério Essa entrevista Eu gostaria que você falasse sobre o surgimento da pisadinha Homero, quem criou a pisadinha? Então, que bom, cara Que bom falar disso Pisadinha veio do nosso povoado de Pedra Vermelha Nós temos uma par de colegas Que tem uma responsabilidade enorme Por esse ritmo O primeiro cara a levar a pisadinha Foi meu irmão O R-Shock Não é que ele levou a pisadinha Ele levou o Fandango Levou o Fandango lá pra Pedra Vermelha E nós todos começamos a correr atrás disso E acabou nascendo a pisadinha Mas os percussores Mesmo o primeiro É chamado de Agrimério dos Teclados Foi ele que começou a dar o pontapé Agrimério foi lá e comentou Homero é uma figura, gente boa Pessoal, eu não sou o criador da pisadinha Eu toco pisadinha há pelo menos 20 anos Tenho várias músicas gravadas no segmento Inclusive por Homero E várias outras bandas Quando eu comecei Existiam Nelson Nascimento e R-Shock Que tocavam pela região Como o grupo Brega e Vinho Com uma banda R-Shock Tocava um Fandango muito bom Algo voltado mais ao estilo do Sul Era muito bom E Nelson Nascimento Foi um dos caras que me inspirou Muito com o ritmo da pisadinha Nelson ainda tocava teclado E cantava no forrozão ND Logo depois seguiu carreira solo E veio o estouro A caixa e o baixo Slap da pisadinha de Nelson Foi revolucionário para a época E assim várias bandas gravou Como o próprio Brega e Vinho Que estourou com o CD pisadinha volume 7 Enfim A questão é Quem chegou primeiro Com a pisadinha E em determinado lugar Ficou conhecido como o dono Mas meu amigo Nelson é o cara Foi isso aí Que a Grimério acabou falando Como vocês viram aqui No comentário dele Falando que Nelson Nascimento Foi revolucionário ali Com a caixa Slap E nas palavras dele aqui O que eu pude perceber Que ele quis dizer Que Nelson Nascimento Foi o cara que revolucionou A pisadinha Mas enfim O que vocês acharam realmente Desse comentário De a Grimério E logo na sequência Rapaziada Nelson Nascimento Foi lá e deixou O seguinte comentário Emerson Você está convidado A vir fazer Entrevista aqui em Pedra Vermelha Pago a sua despesa E venha tirar Tudo isso a limpo Beleza Está convidado Pois é rapaziada Como vocês viram aí Nelson Nascimento Meio que ali Ele não curtiu muito Ali as falas De Breg Viam falando que Ele foi ali Ele juntamente Com Nelson Nascimento Ajudou a pisadinha A ser o que foi Mas não foi ele E nem Nelson Nascimento Que criou a pisadinha Muito complicada Essa situação Rapaziada Desde que eu piseiro E a pisadinha Voltou a ficar em alta Novamente Ali em 2018 2019 Pra cá Que surgem Esses questionamentos Nas redes sociais Sobre quem realmente Criou a pisadinha Mas e você O que é que realmente Acha disso tudo mesmo Deixe aqui embaixo Nos comentários Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por ser assim até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento E aí Obrigado.